A Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Dutra realizou na manhã desta sexta-feira um treinamento com os vereadores eleitos no dia 15 de novembro de 2020. O treinamento tem como objetivo orientar os EDIs acerca do regimento interno, sessões e processo legislativo. Ministrado pelo advogado Diego Belém, que já acumula uma grande experiência na lida diária com os procedimentos e rotina da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Dutra. Para o advogado Diego Belém, um evento dessa natureza é uma importante ferramenta para os parlamentares. É um pedido do nosso presidente aqui da Câmara, preocupado com o desenvolvimento dos trabalhos aqui dentro da casa. Nós temos nove vereadores novatos e era necessário instruí-los para que os trabalhos se desenvolvessem da forma melhor possível, com conhecimento do que eles podem fazer, do que não podem fazer, onde fundamentar as suas participações, suas decisões, quanto tempo tem para falar. Então, essas informações técnicas que quem não é do Legislativo geralmente não sabe, então foi de suma importância essa pequena palestra, essa pequena contribuição hoje para orientá-los de como devem se comportar e como devem se dirigir à casa, a fazer os projetos de lei, projetos de resoluções. Então, isso é de suma importância para o desempenho de um trabalho a contento do Poder Legislativo. O regimento é complexo, ele é grande, ele é extenso, nesse primeiro momento. E aí, com o passar do tempo, também vai sendo, esse tipo de reunião vai acontecendo, não é isso, doutor? Isso, é. A estrutura da Câmara, ela tem um corpo jurídico, né, que aí fica à disposição tanto para assuntos administrativos como para os vereadores que necessitem desse suporte jurídico para poder fazer as suas matérias, os seus projetos. E isso faz com que as matérias tenham uma composição técnica melhor. Os vereadores não têm conhecimento jurídico suficiente para sozinhos elaborar os seus projetos. Então, a casa disponibiliza esse apoio jurídico para que eles possam fazer as suas proposições e elas serem devidamente aprovadas e fazer o seu papel social de regulamentar o município. Segundo o presidente da casa, o vereador Aristeu Nunes, esse treinamento foi uma iniciativa do também vereador Franklin Torres, do PCdoB. Nós tomamos a iniciativa de convidar os vereadores. O doutor Diego fez essa palestra aqui, explicando o que é uma sessão ordinária, falando um pouco do nosso regimento, sobre requerimentos, projeto de lei, indicação, matéria de dois textos. Foi uma reunião muito importante. Eu quero parabenizar aqui o doutor Diego que fez essa palestra e os colegas vereadores que vieram participar desse nosso chamamento aqui para uma sexta-feira de manhã. Isso mostra a preocupação da presidência da casa com os outros colegas vereadores. Sim, aqui somos colegas parlamentares e a presidência da casa teve essa preocupação. Foi um pedido do vereador Franklin Torres e nós atendemos esse pedido dele e realizamos essa palestra hoje aqui com os vereadores. O senhor não foi vereador nessa casa. Em outro momento, esse tipo de reunião já haveria acontecido? Na minha época não aconteceu, mas nas outras gestões eu não recordo, porque eu não participei. Só fui vereador quatro anos, de 2013 a 2016, mas naquela época não. Nesse encontro de hoje, nessa discussão de hoje, desse treinamento com o Zé Diz, dá para se tirar um saldo positivo? Sim, um saldo positivo, porque assim, vereador de primeiro mandato, como alguns já relataram aqui, como se fosse o primeiro dia de aula, entendeu? A pessoa vai o primeiro dia para a escola, chega um pouco perdido, por mais que você já tenha lido o regime eterno, a lei orgânica. Vereador de primeiro mandato, Zinaldo Bezerra, enalteceu a iniciativa do presidente da Câmara. Foi muito boa reunião. Então, o presidente da Câmara, preocupado com os novos vereadores que entraram no Vato, ele juntamente com o doutor Diego, deu um treinamento, ensinando como é comissões, comissões, licitações, todos que a Câmara precisa para a gente caminhar, caminhar para trabalhar pelo povo, o nosso presidente, o vice-presidente, primeiro secretário da Câmara e o doutor Diego, fizeram esse treinamento. E foi muito produtivo. Iremos, a partir desse treinamento, com as informações que a gente pegou, a gente vai saber como fazer um requerimento, como botar no dia certo. E eu tenho certeza, Paulo, que nós vamos fazer uma das maiores gestões da Câmara Municipal de Vereadores, que nós estamos preparados e estamos honrados para defender o nosso povo. Estamos juntos. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. A vereadora Andréa do Jurandir, que também estará exercendo o seu primeiro mandato, falou da importância do treinamento. Então, para a gente, acho que de grande valia, principalmente para quem está iniciando agora, porque foi destrinchado toda a resolução da Câmara para nos mostrar como é que vai funcionar, como é que funciona a Câmara num todo. Apesar de a gente já ter recebido todo o material, a gente estuda, mas isso aqui foi muito bom para nos alertar, nos ensinar como é que vamos trabalhar. Para mim, é uma honra estar aqui, porque, apesar de eu já ter estudado um pouquinho esse tempo antes, a gente conseguiu abrir os olhos e ver como funciona com pessoas que já tinham até uma experiência maior do que a gente. Então, eu fico muito grata, até pelo convite, porque foi uma sessão, foi só de questão de treinamento, para nos explicar. Então, eu fico agradecida, presidente, por ter nos fornecido essa oportunidade. Isso mostra o compromisso da presidência da Câmara preocupado com os vereadores. Sim, sim. É o que eu falo sempre, assim, eu fui eleita com 712 votos, mas hoje eu sou vereadora do município, sou vereadora de todos. E nós somos uma equipe, o que for favorável ao nosso povo, ao nosso município, nós estamos aqui para nos unir, ser uma equipe, certo? Então, eu estou sempre à disposição, estou aqui, vim aqui para aprender, para poder fazer o melhor. Outro vereador que está chegando pela primeira vez é o vereador Adonis Coméia, que também comentou sobre esse treinamento para os vereadores. Deu para aprender, pegar os percalços principais de ênfase, mas eu passei esses dias todos, desde a eleição para cá, estudando, ratificando, confirmando os incisos principais e os artigos, e fiquei com a relatoria da saúde. É algo que eu almejava, que eu tinha desejo, que eu brigo arduamente, todo dia, pela saúde do povo de presidente Dutra, muito feliz, satisfeito. Então, eu agradecer o presidente da casa e os novos colegas. Esse compromisso mostra que o vereador foi eleito, mas tem todo um segmento a ser feito dentro da casa, né? Verdade, verdade. Vamos votar em votação, é só um pré-acordo estabelecido, mas, pelo que eu estou vendo aqui dos colegas, será mantido esse pré-acordo e será de interesse para todo mundo. O PDT ficou com quatro representatividade, o PRB seguindo as bancadas dos partidos, foi conveniente a todos, só falta votar e vai aprovar, confiando no presidente e nos novos colegas.